Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer a missão chegue até o topo da pirâmide. Vou mostrar aqui a vocês como vocês fazem pra chegar no topo da pirâmide, tranquilo? Então vambora lá. Então assim galera, pra vocês conseguirem chegar no topo, a gente vai ter que avançar aqui pela frente. Vocês vão ter aqui essas plataformas que vocês vão ter que pular, essas que estão aqui. Vamos pular lá, isso. Vamos pular pra outra, conforme essa desce a outra vai subindo. Por isso você vai ter que ser rápido. Vamos pular aqui pra essa. Vamos continuar avançando. Vem aqui pela frente. Só pegar isso aqui, madeira de lei. A gente vai avançar mais um pouco. Vai ter essa conversa aqui. Nada de macho por enquanto. Querem chegar aqui nesse carrinho. Ok? Vocês basicamente, nesse carrinho aqui, se vocês puseram ali uma corda, vocês conseguem abrir aquela porta. A gente veio aqui de baixo. E a gente vai querer continuar subindo. Então, vamos vir aqui no carrinho. Dar um tiro. Isso. De corda. Vou tentar puxar. Isso, já veio. Agora vocês vêm no carrinho. E vamos mover ele. A gente vai precisar. Um pouquinho. A gente sobe por aqui. E agora a gente vai subir nesses que estão aqui na frente. Isso. Vamos pro outro. Beleza. Continuar subindo. Claro que isso tá caindo uns pedaços, né? O outro quebrou também. Vamos pular logo lá pro outro lado. Antes que esse aqui seja o próximo. De boa. Agora, a gente vai continuar avançando. Deixa eu só puxar aqui o mapa pra vocês verem. Ok? Tranquilo. A gente vai continuar avançando pra cá. Vou dar um tiro naquela corda lá em cima. Isso. Fazer um rapel aqui. Vamos continuar subindo. Não é um puzzle difícil, mas é um puzzle bem legal de se fazer. Também a gente tá no início, né? Tem aqui esse mural. Beleza. Templo da Lua. Tem aqui vocês cuidado com essas armadilhas. Vocês tem que ativar ali atrás antes de passar. Senão vocês passam pela armadilha. Então, agora. A gente pula pra aqui. Continua em frente. Vamos pular pro outro lado. Antes que isso caia. Beleza. Chegando nessa área aqui. A gente vai pegar aqui nesse carrinho. E vocês tem essa corda aqui que vocês também podem cortar. Vamos rodar isso. Pra ver o que acontece. Aquela roda ali embaixo. Ela roda. Então, vocês já podem ver que agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele carrinho. Esse aqui. E vão empurrar ele até que ela roda lá embaixo. E vai ficar lá preso. Beleza. A partir daqui, vocês podem ir aqui na parte de cima e rodar isto. Continua. E boa. Agora. Vou pegar esse aqui. E a gente vai descer. Atirar naquele carrinho que tá lá embaixo. Pera aí. Isso. E a gente prende aqui. Tranquilo. Agora a gente puxa o carrinho pra gente. E a gente puxa o carrinho pra gente. De boa. Agora a partir daqui. É só você cortar a corda. E o carrinho já vai abrir o caminho pra vocês. Beleza. A gente já tem o caminho mais ou menos aberto. Agora é pular pra cima dessa plataforma. Depois pra escada. Vamos lá. A escada que a gente quer ir. Aquela que tá ali. Vamos fazer assim. Vai vir aqui por esse lado. A gente pula aqui pra essa plataforma. Que foi a que subiu. E agora tem que ser rápido. Vou pular aqui pras escadas. Vamos subindo. A gente vai continuar escalando. A pirâmide já tá ali. Já tá pertinho. Vamos vir aqui embaixo. Ali tá a pirâmide. Pra onde a gente quer ir. Então vamos continuar aqui subindo. E a pirâmide que vocês querem vir. É essa que tá aqui embaixo. A gente continua subindo. Depois vai descendo aqui por essa pedra. Ela sim vai usar aqui o gancho e a corda. E assim ela já desce. E assim a missão de vocês fica completa. Tranquilo? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!